Bom, o time que eu acho que vai ganhar em Libertadores vai ser o Atlético-Baranáense, tá ligado? Eu tô jogando muito, cara, tá? Qual o melhor jogador do mundo? Lucas Paqueta Desparado Qual o maior goleiro da história? Pra falar a verdade, sem clubismo nenhum, cara É o Diego Alves É o goleiro que mais pegou pênalti Que é uma cobrança muito difícil de pegar E também ele é um bom mesmo, cara Ele é meu goleiro favorito também, né? E qual time da Europa eu torço? É, eu torço por Lívia e por Milan É... O... Que time você torce? Eu já falei, eu torço por Flamengo e o time da Europa Eu torço por Milan e por Milan e por... Eles jogaram favorito Obviamente, Paqueta Esse aí foi o vídeo aí, galera Espero que tenham gostado, falou e fui É... É... Então... É... É...